E como que o nosso interior, de cada um de nós, tem uma atuação poderosa na vida social, na vida econômica, na vida ambiental, na natureza, em tudo que existe, é sujeito ao nosso, a vida psíquica. E pouquíssimas pessoas no mundo têm essa noção da importância do autoconhecimento, conhecimento profundo da nossa vida interior, nossas emoções, principalmente aquelas que nós não percebemos, que estão inconscientizadas, mas não menos ativas e poderosas. Então, por isso, existe essa ciência que vem preencher essa lacuna para ver a correção de todas as outras que dependem do cérebro do ser humano e da sua atuação no mundo.